Era essa a sua pergunta, Braille? Você fez, né, Braille? Era até a próxima semana que vem. Ou sexta-feira, junto com o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? O que tá travando aqui pra mim? Tá perdido. Aras, ora caro barulho. Não. Não, certo. Agora, será no lego? No lego? Turma, a gente vai fazer matemática página 94, tá? Então, só recapitulando, prestem bem atenção. Sexta-feira vocês precisam fazer os endereços. Os endereços. Tá? O envelope. E o cartão na sua mão. Então, pro esse envelope, a gente vai fazer todo mundo junto sexta-feira, né? Exatamente. Podemos começar? Então, vamos lá. Eu acabei de abrir o livro, então, se não tem que esperar eu achar a página, tá? Eu fiquei conversando com a Tô Gabriela e perdi um pouquinho do horário. Vamos lá. A página. Aqui, nós vamos relembrar as quatro operações. Então, a aula de hoje, basicamente, quem vai fazer você? Eu não vou fazer matemática. Então, é assim, ó. Presta bem atenção no que eu vou falar. A gente vai começar a realizar as atividades. Eu vou chamar um por um. Vocês vão me dar a resposta, tá? E de uma, eu vou estar avaliando. Então, presta bem atenção. Não é certo e errado, tá? Óbvio que certo é melhor ainda, né? Mas não é certo e errado. A gente só está fazendo esse tipo de atividade para que a gente possa... A gente possa ter nota de matemática, tá bom? Isso, vou avaliar vocês. Avaliação de aluno. Então, podem fazer o exercício 1. A gente vai fazendo aí adição. De novo. De novo. Toda a mão dá a época. 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 Vamos lá, Brian. Já terminou as contas? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem já acabou? Acabei. 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 Quem não acabou? Eu, Bruno. Eu. Vamos lá. Terminamos. Terminei, Bruno. Terminei, Bruno. Então, vamos corrigir? Tá bom. Então, lembrando que a gente está fazendo uma avaliação, tá bom? Para que a gente possa justificar as notas de matemática. Tá bom? Deixa eu ver aqui no canal. Tá bom. 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 Quem está sem som, usa o chat para responder também. Tá bom. Vamos lá, praia, letra A, quanto que deu? Cinco mil seiscentos e quarenta e cinco Cinco mil seiscentos e quarenta e cinco Cinco mil seiscentos e quarenta e cinco. Matheus, B? A do lado? De baixo, B de bola. Ah, entendi. 6.024. 6.024? Tá lendo o número certinho? 6.000... Como é isso? 6.024? 24. E alguém deu diferente? Sim. Meu Deus, 6.124. Meu Deus, 6.124. 6.124. Então, aqui, ó. 2 mais 2, 4. 6 mais 6, 12. Não vai ficar perfeito. Vai subir 1. 5 mais 5, 10. 1. 11. 11. Certo? Sobe 1 pra reserva. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 6 mil 5, 10. 6 mil 5, 10. Tá? Maria... Não, desculpa. Esther, C? É... 6.548. Perfeito. Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Sim. 2 mil... 2 mil... 6 mil 5, 10. 6 mil 5, 10. E 40... E o... Professor, acertei? Sim. Eu vou só colocar aqui, pra quem... 6 mil 5, 10. 6 mil 5, 10. E 5 mil 5, 10. E 6 mil 5, 10. Não, vocês vão subir ali. Olha. Aqui, vai ser 2, 10. Aqui, letra D. Maria Luana, qual que é? Letra D. 7 mil 3, 10, 97. 7 mil 3, 10, 97. E alguém deu errado? Não. Murilo, E. Pode mandar no chat, Murilo. Murilo. Eu vou pular, não sei se vai ficar sem nota. E. Muito bom. Clarice. E. Clarice. Ela tá falando pelo chat. Peraí, Prô. Próximo é a Giovana, tá? A F, Prô. É, só espera aí, gente. Deixa eu pra Clarice responder. Clarice, vamos lá. Mais rapidinho. Doutora, professora, é normal a boca ficar seca na hora que você vai dar nota? Não, eu não vou dar nota pra vocês. Oxi. Dá sim, você tá variando matemática. Tô variando matemática, mas eu não tenho. Gi, fala aí, F. Quanto? Tô meio pronta, tô corrigindo um erro aqui que eu cometi. Professora, quanto vai custar as notas? Estou avaliando com vocês. Estou avaliando com vocês. É... Três mil seiscentos e trinca. A F? Ó, nove mais um. Dez. Sobe um. Mais cinco, oito, nove, dez, oito, doze, treze. Um, subiu, quatorze. Sobe um. Mais um, quatorze. Aí, dois, mais quatro, seis. Com mais um, subiu, sete. Dois, dois, mais um, três. Alguém tá com som aberto aí? Então, tá... Tá... Dando errado, né? Tá repetindo. Eu acho que é maravilhoso. Bom, turma, como a Clarice não respondeu... Sofia, responde aí pra mim, por favor. Aí? Ah, é. Quatorze... É, mil quatrocentos e oito. Não, não é mil quatrocentos, não. É, quatro mil e oito. Quatorze mil e oito. Tá? Clarice, demorou muito. Se já... Tá? Então, eu faço... Mas, senhora, por que você não... É... Digita no teclado? Oito. Podem fazer o exercício número dois. Um. Luís, você vai responder o dois, tá bom? Tá, eu não vou considerar o número das parcelas aí, das... Das... Eu vou considerar o valor, tá? Mas, senhora, eu escolhi. É, mas, como... Você não vai considerar o dois? Pronto. Porque, professora, faz tempo que você ensinou pra gente, a gente dá pra gente o tecido. Não, eu falei pra vocês. Vocês gostam... Gosta que eu chamar a Esther, por exemplo, de Sofia? Não. Não. Você ouviu agora que eu chamo você de Esther? Não. Cada número tem seu nome e eu falei pra vocês ter que falar. Tá bom. Vamos pensar. O nome já tá aí, ó. Parcela e sombra. Parcela. Tá bom. Luís, já tá podendo responder? Por favor, eu vou estar aí, por exemplo, duas vezes. Ô, Maria, se passou. Por favor. Sua voz tá repetindo duas vezes. Melhorou? Melhorou? Não. Sofia, você tá com a sua mulher? Sim, eu tô com a sua mulher. Melhorou? Agora sim. Pronto, professora. Vamos lá, Luísa. Exercício dois, qual que é o resultado? Luísa. Cadê ela? Ela saiu. Ela saiu, ela saiu. Vamos voltar com isso da fila. Brian. Exercício dois. Qual o resultado? Abre o som, Bairro. Ele ainda acha que tá fazendo. Abre o som, Bairro. Matheus, como aí? Bota a mão na frente da tampa. Calma aí, Proudy. Tô fazendo ainda também. Ah, tá. Não, tô seguindo a mão. Não, não é? 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 Nós vamos fazer, ó. Adição, simitração, multiplicação e divisão, tá? Não, não é? Não, tá falando do livro. Não, não é? 11 mil? Quanto? 1.130. Então, tem certeza? Ó. Opa. 200. 90. 90. 9. Mais. 600. 90. 9. Nossa, ficou bom isso, né? 1.130. 1.130. 1.130. 1.130. Eu posso falar o resultado? Não, gente. Tem uma ordem. Esse nome é para pessoas que tem nunca. Brian, consegue responder? Tanto, vai aqui. Eu posso falar? Não, gente. Não, gente. Calma. Brana. Não deu. Mateus. 1.130. Professor. Professor, eu posso mandar a resposta no chat? Tô. Tô. Ponto. Pronto. 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 Vamos lá. Exatamente. R$1290.000. Alguém vê diferente? Não, o meu tá certinho. R$1290.000. R$1290.000. Só pra gente lembrar, aqui a gente tem a parcela. O outro também é a parcela. Aqui é a parcela. O resultado é a soma. E o resultado é a soma. A letra tá horrível, mas é isso aí. Tá? Lúvia, para que a gente tá me fazendo no chat. Ó, depois a gente vai pôr Mateus. A ordem é assim, ó. Brian, Mateus, Esther, Maria, Murilo saiu, né? Clarice, Giovana, Sofia e Luísa. Não adianta que a gente vá falar com a Larissa, tá bom? Exercício 3, podem resolver. Vocês têm 5 minutos. É, professora, eu já tô no último. Do 3? Do 3? Terminei. Pode mandar a resposta, Cruz? É no chat que tem que mandar? Não, eu vou perguntar. Pode mandar. Não adianta, manda no chat. Manda no chat quem não tem áudio. Como o Brian falou, o próximo vai falar é o Mateus. Ah, pode falar? Já fez, já, Mateus? Já. Já posso falar, professora? Não, Brian, você já falou. Vamos lá, Mateus. Qual que é a resposta? 3.836. Mateuzinho, você somou, não somou? É, somei. Agora que eu vi que era de menos. Então, corrija aí. Tá? Então, corrija. Corrija. Esther, você fez a... 2.836. 1.136. 1.176. Tá? Mateus, já volto em você, tá bom? Já volto em você, tá bom? Maria fez a... Tá. Mourinho voltou, deixa eu ver. Tô, comi, já volto. Clarice, AP. Põe a resposta aí no chat, por favor. Tô, comi, já volto em você. No chat, eu não genotiva. Tô, comi, já volto em você. Tô, comi, já volto. Tô, comi, já... Tô, comi... Tô, comi, já volto em você. 3.905. Já alguém mais viu esse valor ou não viu esse valor? 1.905. 1.148. 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 1.158. 1.148. 1.158. 2.158. 1.158. Próximo é a Luísa, letra E, Luísa. Professora, acertei. Letra E, é... 1.355. E todo mundo deu o valor? Não, não, não. Faleu, já voltou? Hã? Notou, Matheusinho? Notou, Matheusinho? Sim. Fala a F para a F. Pró, tá repetindo duas vezes de novo, tô te ouvindo direito. Gente, quem tá comendo a F? Acho que é a Sofia. É a Sofia. É, já tirei o som dela. Fala aí, Matheusinho, a F. A F? Isso. Fala aí, deixa eu ver. Eu vou te acelerar, eu sou todo ela. Não entendi o que você diz. Fala, Matheus, pode falar. 5.508. Matheus, vê se você não escreveu o número errado. Você viu o número errado, Matheus? Sim. Tá? 1.508. Pode fazer o exercício 4, que vai responder a Maria, tá? 1.508. 1.509. Vamos lá. 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 Pro, o resultado é qual? Não tem quando dá 2, então vai casar o 1 com o 2 que vai dar 12? Nossa, eu não estou entendendo. Tá? Pro, ó. Vamos lá. Pro, ó. Pro, ó. Pro, ó. Eu já vou começar a chamar, tá? E deixa eu ver uma coisa aqui. Pro, ó. 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 Professora, desconsidera a pergunta que eu te fiz. Eu estou confundindo com a divisão. Tá bem, professora? Bom, ó, como a gente tem aí menos de um minuto, eu vou derrubar esse link e a gente retorna, tá? Tá. Tchau. Tchau.